Gringos que fizeram história no futebol brasileiro, e o personagem de hoje é o argentino Dario Conca. O baixinho, canhotinho e habilidoso desembarcou no Brasil em 2007, aos 24 anos para jogar no Vasco da Gama, sob grande expectativa. Depois de uma grande passagem pela Universidade Católica do Chile, chegou no Vasco com status de craque, ainda emprestado pelo River Plate da Argentina. No Vasco fez 7 gols em 49 jogos. Seu lugar era mesmo no Rio, só que vestindo outras cores. E em 2008, ainda por empréstimo do River, chegou ao Fluminense, e por lá ele virou ídolo. Em duas passagens pelo Tricolor das Laranjeiras, El Mago marcou 55 gols em 267 jogos. E seu ano mágico foi em 2010, quando foi campeão e craque do Brasileirão. E depois da sua segunda passagem pela China, ele desembarcou no Flamengo em 2017. Mas por lá não é muito lembrado não. E aí, até entre os grandes?